Então, quando eu falo em limpeza, exceto no primeiro atendimento, não utilizo sabão, clorexidina e água oxigenada, essas coisas que antigamente era utilizada. Nas trocas de curativos, também a gente vai utilizar material esterilizado. A gente porta de estrada, urgência e emergência, sempre é o caso das exceções. Não tem uma luva e está precisando fazer aquela limpeza urgente, eu vou fazer com a luva de procedimento. A prioridade é tirar o paciente daquela situação, daquela agudização. Ah, o paciente estava com uma roupa que estava impregnada com produto químico, vou esperar chegar o material estéreo para tirar? Não, vou fazer, né? Prioridades. Mas no acompanhamento do paciente, a prioridade é manter o ambiente estéreo, principalmente nos pacientes queimados, tá? O que mais? Daí falando sobre o soro agora na limpeza, né? O soro, ele é padrão ouro na indicação de limpeza de feridas, tá? É o que a gente mais vê de indicação, mais... Mas assim, de evidência científica, é o mais prático, mais fácil acesso para a gente estar utilizando. Como que eu vou utilizar esse soro? Padrão ouro é o soro aquecido, mas não pode ser muito aquecido. Tem uma temperatura ideal entre 35 e 37 graus. Como que eu vou saber se eu aqueci certo? Muito difícil a gente ter um aquecedor que mede lá a temperatura. Então, por padrão e para evitar os erros de aquecimento excessivo, a gente geralmente usa em temperatura ambiente. Até porque a gente está num país que não faz temperaturas extremamente baixas. Então, usar um soro em temperatura ambiente não é prejudicial. É ok, é melhor do que aquecer demais. Geralmente, o que a gente vê nas unidades, né? Vai aquecer no micro-ondas a critério de cada pessoa. Um coloca meio minuto, outro coloca dois e daí aqueceu demais, vai ser prejudicial. Como que a gente vai usar o soro para limpeza da ferida? Em jatos, tá? Preferencialmente com uma agulha 40 por 12. Então, ao invés de usar um transofix, a gente vai usar uma 40 por 12 para fazer um jato mais fino e com uma maior pressão para fazer higiene. Então, não tenham dó de jogar soro em jato mesmo no leito da ferida. Não é gasezinha úmida ali, passar de levezinho. É soro em jato, tá? Daí, exceções, por exemplo, meu paciente lá da UBS, que mora no sítio, não tem condições nenhuma de comprar um soro, não tem como vir no posto buscar soro. Como que ele vai limpar a ferida lá no sítio? Sem condições nenhuma. O paciente vai limpar a ferida na casa dele, no ambiente dele. Existem estudos já que comprovam que esse paciente pode usar água. Gente, não é a água do banho, tá? É uma água filtrada ou uma água fervida. E sempre tem que explicar para o paciente, ferveu a água, espera esfriar e depois você usa para lavar a ferida. Gente, é sério? Tem que explicar para o paciente? Espera a água esfriar, depois com a água fria, ele pode limpar em jato como se fosse o soro, tá? Estando no ambiente da casa dele, com a colônia ali, que ele já está todo colonizado do ambiente dele, tem estudos que mostram que não há diferença significativa entre o soro e a água. Nessas condições. No ambiente hospitalar, a gente sempre vai... Tá, mesmo o primeiro atendimento, o paciente chegou, está com uma roupa grudada, alguma coisa, precisa limpar, a gente vai usar soro em jato. O soro no ambiente hospitalar, a gente tem que ter, se a gente não tiver soro, manda fechar, né? Soro tem que ter, mesmo que vocês não vão me falar que no SUS não tem, porque tem. Já trabalhei no SUS, soro, soro tem. Gente, e é um negócio assim. Se eu não tenho nada, 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 eu estou lá no último posto de saúde, onde o SUS já até esqueceu que existe aquela cidade, uma gase com soro, a gente vai colocar no lei da ferida, vai proteger ela, vai manter úmida, e é mínimo que a gente vai fazer por essa ferida. Então, sempre tem algo que se possa fazer, tá? Pelo mínimo que seja. A troca, né? Que frequência que eu vou usar o soro pra limpar a ferida? Toda vez que eu for trocar um curativo, eu vou passar o soro, primeiro pra desprender aquele curativo antigo, e depois pra higienizar o leito dessa ferida. E pode ser utilizado também pra realizar a limpeza ao redor ali da lesão. no local de pele íntegra. Outra coisa importante também quando eu lavo uma ferida, eu irrigo ela com soro e eu não seco o leito dessa ferida. Eu vou secar as bordas apenas, o leito não, tá? Outro produto que a gente pode estar utilizando pra limpeza de lesão. Nem todo lugar tem acesso, mas a gente tiver hoje, hoje tem sido bastante difundido, o PHMB, que é um produto específico pra limpeza de lesão, tá? Mesmo com o uso do PHMB, não dispensa o uso do soro. A gente primeiro limpa com soro e depois aplica o PHMB. Ele é uma solução que a gente vai aplicar lá no leito da ferida com uma gás, embebida com produto, vai deixar de molho lá por 10 minutinhos pra ele fazer a ação dele e depois aplica a cobertura indicada. A gente tira o excesso de produto, não precisa secar também e daí faz a aplicação da cobertura que for o tratamento. O PHMB não é tratamento, tá? Ele é um produto que ajuda a higienizar e diminuir carga microbiana. Então, quando a gente pensa numa ferida potencialmente contaminada, que potencialmente pode infectar, o PHMB é uma boa solução pra limpeza. Também a gente usa a cada troca de curativo, se tiver acesso, claro, né? Dificilmente a gente tem disponível em posto, em UPA, pelo menos as que eu conheci lá de São Paulo não tinha. Mas, por exemplo, no hospital no Costa Cavalcante já tem. Então, já é uma solução que não é tão desconhecida assim. E ela traz em benefício, se alguém algum dia estiver em locais de gestão que consegue influenciar em compras de produto, é importante a gente conhecer os que trazem de benefício. Às vezes é mais caro comprar um PHMB do que manter só a limpeza com soro, mas ele vai reduzir taxa de infecção, reduzir a hospitalização prolongada, reduzir outros curativos mais complexos e mão de obra pra fazer troca de uma ferida infectada. Então, quando a gente tá em cargos de gestão que influenciam em decisões de comprado de produto, a gente tem que ter esse pensamento em qual é a complicação se eu não usar esse tipo de produto. Então, a gente tem que ter esse pensamento em qual é a complicação se eu não usar esse tipo de produto. Então, a gente tem que ter esse pensamento em qual é a complicação se eu não usar esse tipo de produto. Então, a gente tem que ter esse pensamento em qual é aesselagem que se eu não usar esse tipo de produto.